Na reunião de plenário de terça-feira, o deputado Guilherme da Cunha criticou a publicação do portal G1 sobre os gastos dos estados com a pandemia. Segundo o levantamento, Minas Gerais foi o que menos investiu. O parlamentar, que é vice-líder do governo, apresentou números para contestar a informação. Quando a matéria classifica que Minas Gerais está abaixo do piso constitucional em despesas de saúde, a matéria está equivocada. Porque Minas Gerais já empenhou 16% da sua receita corrente líquida em serviços de saúde esse ano, aumentando em 600 milhões de reais o total comparativamente com o ano passado. O deputado André Quintão, que lidera o bloco Democracia e Luta de oposição ao governo, discordou. Para pegar uma área, vou pegar uma área, a questão das testagens. Minas Gerais está devendo. Com certeza, o próprio deputado Cristiano sempre levanta aqui para nós os casos de síndrome respiratória aguda grave, mortes por síndrome, cresceu 800%. É lógico que há subnotificação. A deputada Laura Serrano ressaltou o alto número de mortes pela Covid-19 no país e destacou ações solidárias para reduzir os efeitos negativos da pandemia. São mulheres que costuram máscaras para doação, são jovens interessados em ajudar e resguardar os grupos de risco, psicólogos e psicanalistas que realizam atendimento virtual e gratuito, professores que recriam todos os dias suas aulas pela internet, grupos que conectam comerciantes a consumidores. O trabalho da Comissão de Saúde da Assembleia e da Secretaria de Estado da Saúde para resolver uma situação no hospital de Cataguases foi assunto do pronunciamento do deputado Fernando Pacheco. Testes rápidos feitos no hospital, que fica na Zona da Mata, demonstraram alta contaminação dos profissionais. Exames mais precisos constataram números menores. Com a sabedoria de pessoas como o doutor Carlos Pimenta e também da Secretaria de Estado que nos enviou uma equipe para analisar a situação, foi ministrado com exames mais resolutivos que perceberam que aquele exame do teste rápido estava errado. E eu não tenho os números para dizer, mas a estimativa é de que dos contaminados pelos testes rápidos, apenas uns 10% é que estavam realmente contaminados. O deputado também pediu um minuto de silêncio pela morte do neurocirurgião Lucas Augusto, nascido em Cataguases e que trabalhava no Paraná. O médico, de 32 anos, foi mais uma vítima do coronavírus. Vamos conceder então um minuto de silêncio em homenagem a esse profissional de saúde que dedicou a sua vida na luta contra a Covid-19 e que essa homenagem se estenda a todos os trabalhadores que vêm aí lutando bravamente para cuidar da saúde pública de nossa população. O deputado Arlen Santiago cobrou melhor atendimento da CEMIG durante a pandemia, principalmente no norte de Minas. Você já pensou se as enfermeiras, se os porteiros de hospitais, se os médicos falassem não vou trabalhar também por causa de pandemia? Se os catadores de lixo, se os garis? Agora o pessoal que fica no escritório, no ar-condicionado e a direção da CEMIG notória por sua incompetência realmente muito grande, essa empresa então pega e fecha o atendimento à população. Já o deputado Carlos Pimenta criticou a interdição de 10 destilarias de eucalipto em São João do Paraíso, no norte de Minas. Essas interdições dessas 10 empresas, elas impactam no município com a perda momentânea de mil empregos diretos, mil empregos diretos de uma população representando quase 10% da população economicamente ativa daquela região. A ação de reintegração de posse prevista para esta quarta-feira num assentamento em Campo do Meio, no sul de Minas, foi o principal tema tratado pela deputada Andréia de Jesus. Nós estamos falando de um assentamento onde milhares de mulheres trabalham e produzem produtos orgânicos. O café agroecológico, o café iguaí, que muitos de nós já acessamos, são produtos de extrema qualidade e que correm o risco de tudo acabar amanhã com uma mera decisão inconsequente no momento em que o Estado deveria preservar esses espaços onde gera renda, gera trabalho.